O IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária, participou de uma operação conjunta com a Polícia Militar Rodoviária na BR-458, na região do Vale do Aço, e apreendeu cerca de 160 quilos de linguiça que eram transportados de forma inadequada. O alimento foi recolhido e descartado em um aterro sanitário da cidade de Doncavate, no Vale do Rio Doce. O médico veterinário Gustavo Moreira falou com a imprensa. Hoje a gente teve a oportunidade de fiscalizar vários veículos, e a gente acabou pegando 160 quilos de linguiça. Essa linguiça estava sendo transportada num carro inadequado, uma fiorino, sem refrigeração, e essas linguiças não tinham selo de inspeção. Então elas não passaram por nenhuma qualidade, não tinha origem essa linguiça. Então ela foi apreendida, a gente colocou ela no carro e levou ela até o aterro sanitário no município de Doncavate.